E aí o secretário botou nós aqui para poder fazer um aterramento aterrando aterrar e depois fazer o patrulhamento e daí corrigir com cascalho os lugares aqui o tamanho da valeta que cria aí ó carro para sair da garagem como é que sai né Olha lá aí estamos aterrando vou mostrar para vocês o andamento e ver se eu consigo mostrar aí o final beleza E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.